Opa! Firmeza? Vou fazer um vídeo aqui Falando do cara Cara não, vou falar Do vídeo da Record Que foi ao ar no domingo Eu não assisti no domingo Eu assisti no Youtube Que me mandaram Vídeo aí, eu assisti E eu achei Um absurdo aquele vídeo Muita bobagem Tô falando comigo no MSN aqui Mas Foco no vídeo é que eu me distraio Eu tô gravando isso na minha Webcam, então se a qualidade do vídeo não ficar Muito boa, me desculpem Estou por coincidência Não planejei, com a camisa de um jogo Bem famoso Tenho certeza que vocês conhecem Zelda Vamos jogar Não sou um fanático Não sou aquele que quer Sempre saber do jogo mais novo Ou Fica horas jogando Mas Adoro jogos Principalmente RPG e jogos que tem Um certo grau de violência Por quê? Que jogo não tem violência Para começar No Mario você mata tartarugas No Sonic você Mata uns robôs E no Sonic é Muito do mal Porque você mata muito rápido Você nem vê você matando Tipo Todo jogo tem uma violência Atari, Space Invader Você atira Você já tinha jogo de tiro no Space Invader Então E Vou falar aqui Antes Antes vou Recomendar aqui Na descrição do meu vídeo Eu vou deixar O Link pro vídeo Do I Tô travando aqui O link do vídeo Da matéria E vou deixar mais Dois vídeos Que eu recomendo Um do Monark E outro de um jornalista Que eu esqueci o nome Mas os dois são muito bons Falando do mesmo assunto Mas eu vou começar O meu vídeo Falando-se De Uma coisa Que eles não falaram O lado bom Da reportagem Da Record O que que eles falaram Que tá certo Teve um momento lá Que eles falaram Que o cara Do Rio de Janeiro Eu não lembro o nome dele Eu não vou falar o nome dele Nenhuma vez nesse vídeo Porque eu não lembro E eu tenho orgulho De não lembrar Não quero que esse Cara fique famoso Mas Esse cara Do Rio de Janeiro Eles falaram Que eles tinham Problemas mentais Isso foi bom Eles falaram isso Pelo menos Não Não Deram muita importância Pra isso E esse foi o problema No outro momento Eles falaram De um outro cara Que era médico Pela cara dele E pela Profissão Eles tinham Um Graus De Inteligência Não era inteligente A palavra Que eu ia usar Mas Intelectualidade Era isso E Foi bom Falar desse outro cara Também porque Falaram que A chacina Que ele fez Foi no cinema Tirar um pouco do assunto Jogo Aí isso também Foi legal E A Psicanalista Ela falou Que Jogos violentos Podem Estimular Só que eles passaram um pouco Bastido Por essa palavra Podem Mas Ela usou essa palavra Então Também um ponto positivo Para ela O resto do vídeo Eles atacaram os jogos Parece que eles fizeram um vídeo Para atacar os jogos E não Explicar Ou Relacionar com o cara Isso Não foi legal E por isso Todo mundo Pelo menos Que joga Está revoltado Com isso Então Eu vou falar um pouco Disso E Eu não tenho tempo aqui Porque eu estou gravando Pela minha webcam Minha webcam Não tenho tempo Mas Espero que Fique curto Mas eu Quero falar bastante coisa Que está Engasgado aqui E Que eu acho Um Eu vou falar alguns palavrões Me desculpem Mas é uma puta sacanagem Que fizeram Primeiro de tudo Porque que Principal motivo Por Eu ter ficado revoltado Não é a primeira vez Que eu vejo uma notícia assim Não é a primeira vez Que eu vejo uma notícia Adagando Jogos Eu lembro Eu até pesquisei No Google Antes Que Eu acho que foi A Globo Ela colocou Uma notícia De RPG Eu não lembro se você lembra do caso Mas Um idiota Ele Matou os pais Por causa de uma aposta Feita no RPG E aí A Globo Em vez de Falar que a culpa Foi da aposta Foi atacar os RPGs E eu sou Zelda É um RPG Eu sou um pouco fanático Por RPGs E aí Isso me irritou muito Eu lembro que até Meus pais viram e falaram Tá vendo Você fica jogando RPG É E Segunda vez que Eu acho que nem a segunda vez Enquanto eu pesquisei Eu achei mais notícias Atacando os jogos E Eu li elas E todas elas Tinha tipo Um fundo de um Psicopata E não O jogo Você tem que entender Que as pessoas Façam coisas Façam essas merdas Porque elas Já são Psicopatas Já tem problema Não é porque Não é por causa do jogo Que ela vai ficar com problema E Por exemplo Para explicar bem Esses temas Psicopatas Se Vamos supor que O jogo É o que estimula A violência Vamos pegar um jogo Que é um tempo atrás Foi bem famoso Counter Strike Quem não tem No mínimo 18 anos E nunca jogou Counter Strike Que é Silvia Primeira Pedra E que joga né Porque meu pai Nunca jogou Counter Strike Mas Counter Strike Foi tipo Fenômeno total E Tipo Venteu 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 quando Quantas pessoas no mundo Jogaram Counter Strike 1 bilhão O mundo tem 6 bilhões e meio de pessoas Bem possível que no mínimo 1 bilhão Tenha jogado Counter Strike E Por acaso 1 bilhão de pessoas Viraram Psicopatas Eu ferei Psicopata Eu não ferei Psicopata Meus amigos não viraram Psicopatas Então tipo Algumas pessoas Matam outras E jogam esse jogo O mesmo jogo Mas Elas Tipo elas É por causa Do problema delas Ah Antes de tudo Antes de tudo não Eu falei pra caramba aqui né Mas Eu Vou Já claro aqui que eu estou estudando Para ser Psicólogo Então tipo Eu no mínimo tenho que entender um pouco disso né Eu acho que jogo sim Pode Que nem a Psicanalista Estou mais Estou mais Enfazendo essa palavra Pode Estimular A violência Assim como Qualquer coisa Porque não é o jogo que estimula A A sua vida sabe O dia a dia Se o seu dia a dia é jogar Você vai ser estimulado pelo jogo Tipo O cara era viciado em jogo É lógico que ele vai ser estimulado pelo jogo Só que Tem que É outro ponto de vista meu Aonde Em que jogo Eu quero que me mostre Um jogo Onde você aprende a manejar uma arma A carregar um speed loader Além disso A arma que ele estava carregando Não é usada em jogos Tipo É usada em 3% dos jogos de tiro Porque a arma está aquelas armas Bem Tipo É um faroeste que você Tira o negócio E você tem que colocar bala por bala Não é o cartucho que você coloca por baixo E Tipo Porra mano Não Não tem jogo que ensina a carregar um speed loader que nem ele fez Eu sei jogo que vence a arma Já que ele comprou a arma Tipo a arma Não foi do jogo Não foi culpa do jogo Aí vem a minha teoria de dia a dia Aí vem a minha teoria de dia a dia E também Eu não sei Quem Tipo Eu vou regredir um pouco na mentalidade humana Mas Tudo bem Eu acho que Não tem problema Mas Há um tempo atrás Tinha um grupo bem definido De escritores Inclusive Vocês devem ver isso em literatura Que eles falavam que O meio Define o ser Vocês devem ter ouvido isso né O cara morava no Rio de Janeiro Uma das cidades mais violentas do Brasil Se não há mais Eu acho que não há mais Eu acho que é só fama Mas Tipo É um lugar fácil de conseguir a arma Você acha que tipo Ele aprendeu a acirar A comprar uma arma Manejar uma arma No Rio de Janeiro Com As armas Ou num jogo Tipo Caramba Record Pirou na patacinha Falando que é culpa do jogo né Tipo Porra Tô falando palavrão pra caramba aqui né Mas Desculpe E Voltando A minha Vamos Voltar a supor Que É culpa do jogo Que Se esteja violento Vamos supor que Um bilhão de pessoas que jogaram 4 strikes Realmente ficaram violentas Eu sou violento Eu falo palavrão pra caramba aqui Nossa que violência E Então Quer dizer que Antes dos jogos Não tinha violência Era uma maravilha Porque O que que é simular violência Se não tinha os jogos né Os jogos que estimulam a violência Então Quer dizer que tipo Hitler Ele ficou violento Violento Jogando Jogando War né Se War existia naquela época Que eu duvido muito Tipo Ele ficou violento Jogando xadrez Que é um jogo de guerra É inegável que xadrez É um jogo de guerra Então Hitler ficou violento Jogando xadrez né E Ele ficou Virou um serial killer Jogando xadrez E Quando não existiam os jogos Então Não existia violência Então tipo Esparta Eles eram totalmente amigáveis Tudo que Toda teoria Esparta Era só conversa É É Tipo Tudo que os professores de história ensinam De Esparta É Tá errado então Porque Olha Olha o que eu sei Eu não tô me Me baciando pelo filme Tô me baciando pelas minhas aulas de história Esparta Você não Em Esparta Você não era estimulado A falar A aprender Era só estimulado A Batalhar Mas como eles não tinham jogos lá Então eles eram violentos né Pô O meio que eles vivem A cultura deles Não tem nada a ver com isso né Tipo Ah Ah É Só pra não deixar Passido aqui O amigo meu Ele queria fazer um vídeo também Mas ele Não conseguiu então Eu Eu Perguntei pra ele alguma frase que ele queria falar E Ele como grande fã de Chaves Falou Que era melhor os caras da Record terem assistido o filme do Pérez Só Só pra falar Ah Mano Não 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 tem muito mais o que falar Tipo E outra coisa O O mesmo que o repórter lá que eu esqueci o nome Perdoe Mas eu vou Eu vou deixar o link aqui na descrição Se cliquem lá É muito bom também o vídeo É Ele falou Eu concordo Eu tenho amigos jornalistas Que No jornalismo você sempre tem que Mostrar os dois lados Tem que ser imparcial Mano Assim como Na parte do RPG Na reportagem do RPG Na reportagem do RPG Eu procurei esse vídeo do RPG em tudo que é lugar Eu não achei Mas eu achei Um Um link De uma reportagem da UOL Eu acho que é UOL Não sei Tá aí na descrição também do vídeo É Escrita Aquela até que tá legal Mas Quem apareceu na TV não tava Eles Atacaram o RPG E Não foi legal Não foi Fiquei Fiquei magoado com aquilo E agora é a segunda vez Na terceira eu pego uma arma E saio matando todo mundo da recorde Então Brincadeira É Não tenho mais o que falar Ah é Não Já falei É Não tenho mais o que falar Era isso que eu queria Falar Obrigado por assistirem Ou Se vocês gostam de Minecraft Se inscrevam no meu canal Eu faço alguns vídeos de Minecraft Se vocês gostam de música Se inscrevam no meu canal Eu faço música no Minecraft Eu traduzo músicas Sobre Minecraft E É isso aí Valeu por assistirem Um abraço Foi Foi Tchau 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 Tchau